Olá, seja bem-vindo. Sexta-feira, 16 de julho, bom dia para você que nos acompanha. Nove horas e dois minutos e a partir de agora a gente confere as principais notícias da nossa cidade. Começamos conferindo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 24.865 casos de Covid-19. Desse total, 23.721 pessoas já se recuperaram da doença. Ainda aguardam o resultado do exame 4.704 pessoas e já são então 707 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 53 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 36 internações, sendo 26 em UTI. E dos casos suspeitos, são 17 pessoas internadas e até o momento duas estão na UTI. Somados, os números representam então 61% de ocupação em leitos de UTI e 29% de ocupação em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram então 147.526 doses aplicadas. Ou seja, 46.56% da população geral tomou a primeira dose do imunizante. E outros 16.11% da população já completou o esquema vacinal com primeira e segunda dose ou também com vacina de dose única. Ontem, o Instituto Butantan informou que a região do Vale do Paraíba tem dois casos da variante Delta confirmados. Um em Pindamonhangaba e outro em Guaratinguetá. Os pacientes passam bem, mas em nenhum dos casos os pacientes viajaram para fora da região. O que indica a possibilidade da nova variante já possuir transmissão comunitária aqui nas cidades do Vale. A gente muda agora um pouco de assunto. No último dia 13 foi o dia do rock. Por isso, hoje nós vamos conversar com o vocalista e guitarrista, o Rafael Rodrigues de Andrade. Rafael, seja muito bem-vindo. A gente aqui de forma online por causa da pandemia, mas juntos, unidos pela tecnologia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Leilani. Muito feliz de estar aqui. Bom dia para todo mundo. E vamos falar de rock, que essa semana é importante. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre essa essência do rock, né, Rafael? Existe uma influência muito grande de alguns tipos de instrumentos, né? A questão da coloração, mas voltada para o preto, né? A gente vê, identifica as pessoas que produzem, que gostam de rock por conta da cor da roupa, muitas vezes. Queria que você falasse um pouquinho justamente sobre essa essência, né, do rock and roll. Eu percebo, você falou sobre a roupa, né? Isso é uma coisa muito importante mesmo, porque é um movimento meio que tribal, né? É bem de união, assim, porque as pessoas já têm cada um o seu nicho musical, etc. Então, essa roupa, esse avestimento, esse estilo é uma forma de se identificar como um grupo mesmo, né? E é bem fácil mesmo identificar quem gosta de rock, quem é, quem gosta de metal. E eu vejo como uma forma de identificação, assim, de união e de se sentir parte de um coletivo. E, justamente, também tem toda essa influência vocal, né? É muito diferente a gente ouvir música popular brasileira e ouvir rock. Essa influência toda, talvez, né, me corrija, né, se eu estiver errada, mas tem a ver com a questão da expressão do sentimento, tem a ver com um grito, talvez, de revolta ou de quero ser ouvido. Tem essa relação, o rock, com essa questão da expressão? Com certeza, é bem atitude, né? Isso também vem de herança de outras bandas, como o próprio Sepultura, né? Que, com certeza, é a maior banda do gênero no Brasil hoje. E a voz é vista até como um instrumento, né? Muita gente fala, ah, não entendo o que fala, porque grita muito, fala muito... De uma forma muito agressiva, né? Mas a voz também é justamente isso. É uma forma de expressar e de extravasar, né? E é uma herança de muito já. E eu considero que isso é um reflexo dessa expressão, dessa atitude, dessa vontade de realmente gritar, né? E expor ali sentimentos, sensações, enfim. E hoje, tudo que é produzido, né? Com certeza tem referência dos grandes clássicos, tanto quanto Sepultura, quanto os internacionais. Isso reflete também, pra você que tem uma banda, daqui a pouco a gente vai falar sobre a banda do Rafael, e reflete também no processo construtivo de vocês, né? Ah, com certeza, né? São as nossas referências. Claro que a gente sempre tenta aplicar a nossa própria personalidade dentro do som, né? E as nossas características individuais. Mas a gente recebe muita informação, muita influência, muita referência também. Então, é inevitável que tenha essa história, né? Então, não é só a música pela música. Tem toda uma cultura por trás de tudo isso. E que faz o som ser dessa maneira, a guitarra soar dessa maneira, o vocal ser cantado dessa maneira. E tudo que gira em torno da música dentro do gênero. Perfeito. A gente faz a nossa primeira pausa, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Rafael sobre rock e sobre a banda que eles têm. Medo e ansiedade também são sintomas causados pela Covid-19. Segundo especialistas, os sentimentos são parte da natureza humana. Mas é preciso atenção para que não contribuam para o agravamento do quadro físico e emocional durante a pandemia. Joyce e Maurício fazem parte das estatísticas de pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Os sintomas causados pela doença foram leves e não foi preciso hospitalização. Mas as incertezas, consequências de um vírus que ainda está sendo estudado, foram muitas. O testar positivo, eu acho que é desafiador, né? Você olhar e falar, cara, peguei Covid, é uma doença que a gente ainda não conhece, não sabe o tratamento, não sabe como que vai ser o procedimento, né? O primeiro impacto é o que vem pela frente, né? O que eu vou enfrentar. Até então eu não tinha sintoma nenhum. Minha esposa estava com sintoma, eu não. Além de afetar a saúde física, a doença ainda pode gerar alterações emocionais, entre elas a ansiedade. Muita, muita. Tanto que o meu coração disparava, né? E eu sentia também uma arritmia cardíaca. E um pouco era do Covid e outro pouco também, você tentar puxar o ar e ele não vira. É horrível. E a ansiedade é assim, eu não conheço essa doença, hoje eu estou bem, será que eu vou estar bem também? Então, isso sim, você sente porque você não sabe com o que você está lidando. É diferente de você falar, eu peguei uma gripe, eu sei qual é o tratamento da gripe, eu estou com uma pneumonia, eu sei qual é o tratamento da pneumonia, eu sei quais são os passos, passo a passo. Com Covid, não. A psicóloga explica que a angústia e a ansiedade são sentimentos normais diante do cenário de imprevisibilidade que a pandemia apresenta. A gente está tomado por uma série de emoções que disparam as angústias, né? Porque eu não tenho previsibilidade do que vai acontecer, eu estou me deparando com uma vida que eu não controlo e que eu também não escolhi e preciso aprender a lidar. O casal teve o cuidado de informar as pessoas com as quais tiveram contato e realizar o isolamento adequado. Quando voltaram à rotina, a surpresa foi a reação. Muitos que sabiam que eles enfrentaram a doença ainda sentiam medo do contato. Mas das pessoas que sabiam, dos clientes, por exemplo, que sabiam sim, eu senti o medo. E eu acho que o que mais pegou não foi você ver que é uma pessoa que está próxima de você. Porque até então a gente vê notícia de alguém na televisão, de um amigo que a gente não estava tendo contato, né? Estamos há mais de um ano em pandemia, então tem pessoas que a gente não vê há mais de um ano, que a gente sabe que pegou, mas está lá distante. Quando começa no seu círculo mais restrito, daquelas pessoas que você tem mais contato, você começa a perceber que as pessoas ficam mais vulneráveis, com mais medo. E aí as pessoas começam a se cuidar mais. Especialistas ressaltam que o medo faz parte da natureza do ser humano, mas precisa ser encarado com clareza, sem desrespeitar o próximo. Eu posso ter medo de me contaminar com o vírus, por exemplo, mas isso não pode me paralisar a ponto de paralisar a minha vida. Mesmo porque a gente já está há mais de um ano lidando com isso, né? O mundo continua girando, as coisas continuam acontecendo de uma maneira muito caótica, muito diferente, mas elas continuam acontecendo, né? Então, o que eu preciso fazer com esse medo? Preciso olhar para ele e pensar estratégias do que eu posso fazer para reduzir esse medo e seguir adiante, né? Os desafios que a pandemia nos traz todos os dias. Essa semana foi dia do rock, por isso a gente está conversando aqui com o Rafael Rodrigues de Andrade, que é vocalista, guitarrista, tem uma banda. Vamos falar então sobre a sua banda, Rafael? Vocês tiveram aí o início lá em 2019, um pouquinho antes da pandemia, mas como é que surgiu essa ideia, né? Como é que foi formar uma banda de rock aqui na cidade? Bom, para mim a influência sempre foi dentro de casa, né? Minha família sempre foi muito musical, minha mãe canta também, meus avós, meus tios, enfim. Então, sempre tive essa vontade de fazer música, de poder cantar, tocar também. Eu comecei na guitarra também, na verdade. E aí, conhecendo esses amigos, né? Que também tinham esse interesse em comum, a gente resolveu montar uma banda ali em 2019. E no final de 2019 a gente lançou o nosso primeiro EP, que tem quatro músicas e foi o start ali da nossa caminhada dentro da música. Aí logo veio a pandemia, poucos meses depois, né? Passou ali dezembro, janeiro, acho que abriu a pandemia, já estava acontecendo. Então a gente foi meio que barrado aí por essa pandemia quarentena, enfim. Mas, de alguma forma, a gente conseguiu atravessar isso aí, né? Agora parece que o cenário está melhorando e a gente já está voltando a atividade com força total e lançando material novo, trabalhando em coisas novas aí, para ver se, após esse período aí de tanto sofrimento, a gente consegue dar continuidade ao que a gente começou lá em 2019, que foi pausado um pouquinho ali por causa da pandemia, né? Durante esse período de pausa, né? Como você falou, também foi um período de aprendizado, né, Rafael? De se reinventar, de se entender, de pensar em novos caminhos para poder desenvolver o trabalho de vocês. Nem tudo é tão ruim assim. Teve pontos positivos? Sim. Com certeza. A maior dificuldade, no geral, foi se conectar com as pessoas de alguma forma, né? Porque como a banda era muito nova ali em 2019, a gente não tinha uma visibilidade, um público, né, que pudesse manter ali durante a pandemia. Então a gente teve que ir trabalhando isso também. Isso foi muito importante. Trouxe um aprendizado muito grande, no sentido de aprender a se conectar com as pessoas de outras formas, né? Porque a gente não pode estar saindo para tocar, enfim. Então a gente teve que reaprender a fazer essa comunicação, a atrair as pessoas, a divulgar o nosso trabalho. Então trouxe, sim, muito aprendizado e trouxe espaço também para a gente desenvolver muitas coisas que talvez se a pandemia tivesse acontecendo, a gente não teria tempo, né, para fazer. Então, de todo esse lado ruim, a gente conseguiu extrair muita coisa positiva também, que com certeza vai ajudar a gente nesse pós-pandemia aí que está para acabar. É, que está para acabar. A gente espera que seja logo. Rafael, a gente já volta a conversar. Agora a gente vai falar sobre uma notícia triste. Após uma tendência de queda, o Brasil teve aumento de 4% nas mortes violentas e intencionais em 2020. Isso segundo o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado ontem. Foram, então, 50 mil e 33 vítimas no ano passado, cujo perfil segue o mesmo padrão dos levantamentos anteriores, que envolve, então, 76% de pessoas negras, 54,3% de jovens e 91,3% do sexo masculino. De acordo com a pesquisa, 78% das mortes intencionais foram com o emprego de arma de fogo. Segundo o diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Ricardo Sérgio Lima, três fatores contribuíram para o aumento. Primeiro, um rearranjo na cena do crime organizado, em especial, no norte e nordeste do país. Em segundo lugar, pesou a morosidade do governo federal na implementação do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, instituído por lei lá em 2018, com a intenção de integrar as ações dos estados e dar mais eficiência à área. E, por fim, a insuficiência de recursos para a segurança pública. Depois de 20 anos de redução, São Paulo teve, então, um crescimento de 1,2% de mortes violentas em relação a 2019. E a Fundação Cultural de Jacareí começou as apresentações da 16ª Mostra de Artes Cênicas. A programação está extensa e quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Nay, que está ao vivo com a gente. Programação diferente, né, Nay? Vontade de ir no teatro, mas, por enquanto, só de forma online. Exatamente, Leilane. A programação está bem extensa, de uma maneira diferente, assim como foi no ano passado. Mas dá para entreter a criançada aí nesse mês de férias, umas férias diferentes também, né? Segundo ano de férias diferentes. Essa programação, ela começou no dia 14 e vai aí até o dia 25 de julho. Dessa forma, como você falou, de maneira online. Tanto as apresentações como as oficinas para seguir aí respeitando os protocolos de saúde para evitar aglomerações, porque ainda estamos em pandemia. Hoje vai ter apresentações de espetáculos de contação de histórias infantis, teatro de bonecos e uma oficina de teatro de papel. Amanhã, sabadão, vai ter oficina que vai ensinar a contar histórias e, em seguida, vai ser realizado dois espetáculos infantis também, Leilane. Já no domingo, também terá outras duas apresentações de teatro e um espetáculo de palhaçaria. Na segunda-feira, para quem tiver aí um tempinho, no finalzinho da tarde, vai ter uma videoaula, vai poder participar de uma videoaula sobre a arte do palhaço. Nos dias seguintes, entre o dia 20 e o dia 25 de julho, outros oito espetáculos teatrais também serão apresentados. Terá ainda mais três videoaulas, um workshop e também terá um videoclipe sobre palhaçaria feminina. Todos os detalhes, com horário, classificação indicativa e a descrição de cada uma dessas apresentações e das oficinas, você pode conferir diretamente no site da Fundação Cultural, como está aparecendo aí agora na sua tela. Então, tem bastante coisa para fazer nesse final de semana e nos próximos dias, até dia 25 de julho, para aproveitar as férias. Leilani, eu volto com você no estúdio. Pelas informações, parabéns a esses artistas guerreiros, que mesmo durante a pandemia criam alternativas para conseguir realizar seu trabalho e, claro, nos proporcionar momentos de entretenimento, educação e muita cultura. Voltamos aqui para a nossa conversa com o Rafael. Rafael, o nome da banda já é em inglês, o Burst Into Fire. E por que vocês escolheram? Eu não sei se todas as músicas, se todos os trabalhos que vocês produzem ou pensam em produzir ainda, eles são no idioma inglês. Isso tem alguma explicação? É por conta de referências? Principalmente referências, mas a gente sempre teve uma afinidade também com o idioma. É mais fácil para compor em inglês. O português é uma língua muito complicada. Todo mundo fala isso, mas realmente é verdade. São muitas regras gramaticais e palavras e significados distintos para tudo. Então, é uma dificuldade maior você conseguir fazer uma composição mais rica, de uma forma que não soe muito rasa. Então, o inglês foi para essa finalidade e também para tentar alcançar outros horizontes também, que é uma coisa que dentro do rock é importante. O Brasil consome bastante rock, bastante metal, mas internacionalmente é um gênero muito consumido. Então, também tem essa visão nesse sentido. E tem um desafio? Claro, a gente está numa cidade do interior de São Paulo, nossa cidade, apesar de ter aí um número significativo de habitantes, a gente ainda é um povo do interior. Então, tem dificuldade, Rafael, de produzir esse tipo de música aqui na cidade, na região? Não só de produzir, mas também de ter portas abertas? Com certeza, existe uma dificuldade, sim. A vantagem para a gente é estar próximo a São Paulo, mas, falando em relação à minha banda, a Burst, eu posso te dizer que 90% do trabalho que a gente faz é desenvolvido aqui e por pessoas daqui. Então, essa comunidade unida e muito profissional competente também que trabalham dentro desse meio ajudam a gente nesse sentido de conseguir entregar um material de qualidade. Então, existe uma dificuldade, mas eu não acho que isso prejudica de alguma forma, né? Porque a gente consegue contornar com a galera que trabalha com a gente e correndo muito atrás também. A gente consegue contornar de alguma forma o fato de não estar dentro de uma capital, né? E aqui em Jacareí, agora está tudo um pouco mais complexo, claro, por conta da pandemia. Mas existem lugares específicos, né? E lugares que a pessoa já sabe que, ah, dia tal, eu vou curtir no restaurante tal um rock. Então, já criou esse hábito, né? Por conta dessa gente, dessa proximidade do interior, a gente consegue também ter essa distinção, né? Tal dia eu consigo ir lá, tem uma casa específica que abre as portas para o pessoal do rock. E isso facilita também, não só as apresentações, mas essa integração, né? De público com vocês, artistas, e também uma rede de artistas se comunicando. Com certeza. A gente se ajuda bastante. É uma comunidade muito unida, como eu disse. E também tem esse espaço, sim. É fácil você sair para ver uma banda tocar. Agora não por causa da pandemia, né? Mas em condições normais, é fácil você sair para ver uma banda aqui próximo. Aqui em Jacarei mesmo, né? Várias pessoas, vários artistas passam por aqui para se apresentar. Então, existe esse fluxo cultural, né? Sempre tem alguém vindo para cá. Se não sendo aqui, seja numa cidade vizinha. Então, a gente está sempre bem imuniciado de artistas, de música boa. Tem muito material bom por aqui e vai, com certeza, dar muito fruto ali na frente. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta para conversar com o Rafael, porque tem clipe que vai ser lançado hoje e a gente vai conseguir passar para vocês aqui no Bom Dia Jacarei. Vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já. Vamos para um breve intervalo. Tchau. 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 A galera tá sempre criando mais e isso é muito bom, né, vai diversificando, vai aparecendo coisa nova, realmente muito bom. E a sua banda faz parte de qual subgênero desse e o que representa esse gênero pro rock? É difícil afirmar um gênero, né, porque a gente tá o tempo todo se influenciando de coisas diferentes, né, mas se eu puder classificar um geral assim, seria um metalcore, né, um metal alternativo, ele surgiu na América do Norte e veio pra cá, veio muito forte de 2010 ali pra frente e a gente absorveu muita influência, né, pela nossa geração, foi uma geração que tava crescendo ali junto com a gente, então foi o gênero e subgênero ali que a gente mais se identificou, né, a guitarra pesada, o vocal bem screamado, né, que seria aquele grito, né, o canto cultural, então são essas coisas que fazem parte das nossas influências. Ouviu-se por um tempo que o rock poderia talvez morrer, mas de fato isso não aconteceu e inclusive várias adaptações, né, outras questões alternativas surgiram, como você muito bem colocou agora. Cada vez mais o rock tá mais presente, mais vivo na sociedade brasileira? Eu acredito que sim, acredito que sim, é dito, né, que países bem desenvolvidos que estão se desenvolvendo possuem uma cultura de rock muito forte e o Brasil tá cada vez voltando mais pra isso, né, a gente teve o rock muito presente nos anos 70, nos anos 80, com várias bandas brasileiras que até fizeram sucesso internacional, e essa cultura sempre se manteve viva, né, às vezes mais fria, mas eu percebo que esse movimento vem crescendo, a comunidade vem aumentando, retomando mais força, né, e a expectativa é muito boa pro futuro, acredito que vá trazer mais pessoas, agregar mais gente aí nessa cultura do rock, do metal. Até porque o Brasil é um país continental e extremamente diverso, né, Rafael, então tem espaço pra todo mundo, tem espaço pro sertanejo, pro clássico, pro MPB e claro, para o rock. Com certeza, a gente não pode se limitar, né, e nem definir um único estilo pra seguir, é importante ter essa diversificação, que é o que faz o nosso som, a nossa música, a nossa cultura ser tão única, né, a cultura brasileira e tão rica também, é justamente a diversidade e a criatividade que as pessoas têm pra fazer coisa nova. E que bom que existe a diversidade, né? Com certeza. Nós não somos feitos todos na mesma forma. Mudando de assunto, o Banco do Povo de Jacareí já impressou mais de 1 milhão e meio de reais somente no primeiro semestre deste ano. O número é 23% maior do que o emprestado no mesmo período do ano passado, que foi de 1,2 milhão de reais. Somente no mês de junho, agora deste ano, de 2021, foram negociados 555 mil para 35 empresários. Ao todo, foram fechados, então, 107 contratos de janeiro a junho deste ano, 25% a mais do que os 85 contratos em todo o ano anterior. Os empreendedores podem solicitar empréstimos para abertura de regularização de empresa, divulgação, compra de insumos e matéria-prima, compra de máquinas, equipamentos, ferramentas, entre outros serviços. Para ter direito ao crédito, é necessário ter uma atividade produtiva no município, não ter restrições no SPC, Serasa e Cadim e também apresentar planos de negócios para empresas com menos de um ano. Até aqui, o Banco do Povo segue com atendimento remoto, com funcionamento de plantão, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã, às quatro e meia da tarde. Os empréstimos podem ser solicitados diretamente pelo telefone. Os números são 3953-1782 e também o WhatsApp, que é o 99231-1525. Vou repetir, 99231-1525. E Jacareí volta a vacinar por idade. Quem nos traz mais informações, essa notícia boa, é a Larissa Sotero. Lari, bom dia, notícia boa para quem está esperando a vacina. Hoje é dia de notícia boa sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. Bom dia a você, Leilani. Bom dia a todos que nos acompanham. Jacareí recebeu novas doses da vacina e, por isso, neste sábado, vacina um novo público. As pessoas que poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 são as pessoas com 35 e 36 anos de idade. Então, notícia boa, campanha avançando aqui na cidade. Porém, amanhã, sábado, não haverá aplicação para pessoas acima dessa idade e nem aplicação de segunda dose. Então, amanhã, só aplicação para pessoas com 35 e 36 anos. Para receber a primeira dose da vacina, é necessário levar um documento de identificação com foto, além do CPF e comprovante de endereço. Amanhã, a aplicação acontece no horário diferente dos dias normais. Amanhã vai das 8 da manhã até as 17 da tarde e acontecem todas as unidades básicas de saúde, unidades municipais de saúde da família e também lá na UBS Central. Então, não esqueça de levar seus documentos para tomar a primeira dose da vacina. Se você quiser adiantar um pouco do atendimento, é só fazer o cadastro pelo site vacinaja.sp.gov.br. Isso adianta mais ou menos uns 5 a 10 minutos no atendimento da vacinação. Reforçando também que a campanha Vacina contra a Fome continua em Jacareí. Então, se você for ser vacinado amanhã, leve um quilo de alimento não perecível e ajude uma família em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia. Mais informações ou os endereços dos postos de vacinação, é só acessar o site da Prefeitura, que é o jacarei.sp.gov.br ou ainda ligar no telefone 156. Eu volto com você no estúdio, Leilani. Obrigada, Lari, pelas informações. Então, amanhã, 35 e 36 anos vão ser vacinados. E hoje, só reforçando, Jacareí continua com a aplicação da segunda dose da vacina. Então, quem tem data marcada lá no cartãozinho que tomou a vacina algumas há três meses, outras há 21 dias atrás, deve procurar, então, um posto de saúde, de unidade básica de saúde ou uma unidade de saúde da família e também a UBS Central para tomar a segunda dose do imunizante. E o Inep informou ontem, quinta-feira, que o Enem, de 2021, teve 4.400.764 pessoas inscritas. Então, a gente fala aí que esse número, infelizmente, é menor desde o exame de 2007, quando 3,54 milhões de participantes se inscreveram. O Instituto ainda informou que o número final de candidatos habilitados a realizarem o exame pode cair ainda mais porque o pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até segunda-feira, dia 19. E sem essa validação, a inscrição não é concluída. Para os dias do exame, será obrigatório que os candidatos usem máscara durante a prova para reduzir o número de contaminação por conta da Covid-19. No edital, também, a determinação para o uso de álcool em gel na higienização das mãos. De acordo com o edital do exame, não seguir os protocolos de prevenção à Covid-19 é considerado critério de eliminação. Então, notícia não muito boa, número caiu aí significativamente do ano passado para este ano. E lembrando que a taxa de inscrição para pagamento, o pagamento da taxa de inscrição para a realização do Enem vai até a próxima segunda-feira, dia 19. E o Parque Califórnia, que fica localizado na região leste de Jacareí, é conhecido pela sua diversidade. O espaço conta com áreas naturais, como um lago, além de importantes pontos da cidade, como o Hospital São Francisco. No episódio de hoje da série No Bairro, você conhece um pouco mais sobre esse território por meio do olhar dos moradores que fazem desse espaço um lar. São mais de 2.700 moradores, 18 ruas, em uma área de 211 mil metros quadrados. Aqui, a comunidade se une ao verde da natureza. Estamos no Parque Califórnia. Em 1981, Jacareí recebeu o Parque Califórnia. oficialmente um novo bairro, o Parque Califórnia. Localizado na região leste, o espaço se divide entre as áreas verdes, rurais, industriais e comerciais. Nessa movimentação, está claro, os moradores, que por meio de suas chegadas, dão vida ao local. Eu sou de Guarulhos, vim para cá em 1985 para trabalhar na Embraer. Comprei a casa aqui, meu filho mais novo nasceu aqui, o meu filho mais velho já veio com nove meses para cá, foram criados no bairro. Vi isso daqui desenvolver ao longo de todo esse tempo. Eu moro no Parque Califórnia há 34 anos, minha família é praticamente daqui, minha mãe veio do Paraná para cá, meu pai é de Santa Branca, da onde eu cresci, estudando no EMEI do Parque Califórnia, aqui na escola João Cruz, que é onde estamos agora. E tenho minha vivência toda aqui do bairro. Aqui, para mim, é meu lar, é onde eu me sinto bem, é onde eu quero continuar vivendo, é onde eu quero ensinar meu filho a crescer e preservar esse bairro, assim como eu tenho feito. Faltam uns meizinhos para 40, que a gente está aqui nessa casa, nesse mesmo lugar. Aqui na minha casa, ainda era claro que a esquina, por causa tinha um poste ali, que é onde era o ponto do ônibus, sabe? Ali. Aí não tinha onde era o ponto do ônibus, não tinha, era areia, terra e pedra. Só tinha o solto assim, só. Então, aquela ida de carro para lá e para cá, clareava essa parte aqui. Mas daqui, se eu olhar para lá, era tudo escuro, não via nada. Em todas as ruas aqui, era escuro. A gente ficou 10 meses sem luz na rua. E nós também não tinha ônibus. O ônibus era de duas em duas horas. Porque se a gente perdesse ele, fosse na cidade para ele, tinha que vir a pé. Ou se não esperar, duas horas. Entendeu? Não tinha nada para comprar, nada. Aqui não tinha um bar, aqui não tinha uma padaria, não tinha nada, nada, nada que você pensasse. O que foi ganhando vida aqui no Parque Califórnia foi o desenvolvimento em torno do Parque Califórnia. Que foi o Condomínio Indus Vale, o Condomínio Cristal, o Vila de Itália, o Pedras Preciosas, hoje o Santana do Pedregulho. E no bairro mesmo, o desenvolvimento que nós vimos crescer foi a Capelas, a Capela Santa Clara, e o Hospital São Francisco. A entrada do Parque Califórnia é marcada pela mobilidade urbana, que aumentou junto com as novas construções, como a do Hospital São Francisco, que atende a área pública e privada da saúde. As escolas Emei Antônio Lelis Vieira e João Cruz ficam responsáveis pelo aprendizado das crianças e dos jovens. Nas terças-feiras, as ruas do bairro, que geralmente são marcadas pelo movimento das empresas, recebem a feira e, aos domingos, a Capela Santa Clara reúne fiéis de toda a cidade. A minha comunidade me ajuda demais. Tudo que eu preciso, eu só chego na comunidade e falei, eu acho que quantos anos eu já trabalho nessa comunidade, desde o primeiro tijolinho ali, para levantar aquela igreja, eu já acostumei tanto a morar nesse bairro, eu acho que eu não vou me sentir bem mudando para outro bairro. porque aqui eu conheço tudo. Se eu perguntar qual o nome de rua para mim, onde fica, tudo eu sei aqui. O primeiro lugar que eu gosto é a minha casa. É a minha casa. É o espaço que eu mais gosto, é estar em casa. Segundo, é esse espaço aqui. Agora eu vou dizer os motivos que eu gosto daqui. Uma, que eu gosto muito de fauna e que eu gosto muito de planta. A gente vai no fundo da igreja, a gente vê muito lagarto, a gente vê o tucano passando, a gente vê aqui os maracanãzinhos, a gente vê as casas do João de Barros, vê os bentivis, vê os canários. É uma coisa muito gostosa de se ver. Esse conforto, você não conquista, não tem em qualquer lugar. Você tem aqui. Então, por exemplo, vamos fazer isso aqui, a sala da casa da gente? Que pode ser um ponto turístico futuramente, que é um bairro muito bonito, que tem um lago muito bonito, que tem uma área de lazer maravilhosa, que é poucos bairros aqui de Jacarei que conseguem ter essa beleza, de ter um lago, um parque, uma área verde viva, onde tem muitos animais ali que vêm também. Em 2011, a Lagoa, um dos pontos principais do Parque Califórnia, sofreu um extravasamento de esgoto, causando mortandade de peixes e odores no bairro. O lago precisou ser esvaziado e as intenções para o espaço mudaram. Ficou um mau cheiro muito grande aqui, queriam transformar isso daqui numa bacia de contenção de águas fluviais. Nós conseguimos fazer um grupo em torno de 30 pessoas, que é esse nome de Amigos do Lago, e conseguimos barrar essa construção do piscinão. Então, a gente tem a cultivação das nascentes, que a gente sempre está tocando num ponto inicial, que nós aqui moradores de bairro sempre estamos tentando cuidar, dar um pontapé inicial ali para sempre deixar, preservar. A gente quer ver esse bairro crescer, a gente pede para as autoridades, para os poderes públicos, para sempre dar uma atenção, olhar com carinho para o nosso bairro, que é um ponto muito importante para Jacarei. A questão ambiental aqui para o bairro é um ponto muito interessante. Além que a gente tem muito espaço que possa ter criado uma academia ao ar livre. Mesmo sendo um espaço promissor com muitas potências, o lazer fica em falta no dia a dia dos moradores. Aqui não tem uma academia de ginástica, não tem. Nosso bairro não tem. E que lazer que nós temos aqui? O único meu lazer é ir na igreja. Se você tiver que ter lazer, você tem que sair. Ir para a cidade ou para outro lugar, porque aqui nós não temos nada. Posso dar uma visibilidade também, onde tem um ralph de skate ali, que bastante morador pratica o skate aqui. Temos um time de futebol, que é o Jaumeica, que é o time do Parque Califórnia, onde estamos disputando um torneio ali na Vila Zezé. Já chegamos na semifinal. Então, a gente tem vários segmentos para fazer o bairro continuar seguindo e com os jovens apoiando a gente. A gente tem uma área onde a gente poderia adotar ela e poderia estar vindo com os filhos. E poderia estar essa área muito revitalizada e é onde você poderia estar frequentando e afastando aquelas pessoas que não trazem bons fluidos. No Califórnia, o que torna a espera desses direitos suportável é a vivência em comunidade, o afeto entre os moradores, conquistado por meio da luta e preservação desse único território que conta diversas histórias. Tudo que conquistar aqui faz parte de mim. faz parte de mim. Tudo que foi passado aqui, dos documentos que eu tenho em casa, que a gente foi em vários lugares, das leituras, das nascentes, que eu fui até São Paulo fazer, fui até o IGC fazer. Então, tudo isso daí foi raízes. Meus pés estão plantados aqui no Parque Califórnia. Estão sempre dispostos a ajudar, entendeu? A minha comunidade é muito boa. Tem muitas pessoas boas que querem trabalhar para o próximo, sabe? As novas gerações que vão vir têm que vivenciar isso que a gente vivenciou ano passado, que é ter um bairro agradável, acolhedor, bem cuidado, que a gente possa estar falando para nós, poxa, eu moro no Parque Califórnia, que é um bairro que agrada, que acolhe. você fortalece a relação bairro, morador, família e construção, construção do bairro. Então, toda essa luta, a gente vem trazendo de raízes, né? Vem trazendo da relação família-comunidade. Um abraço para o pessoal lá do bairro Parque Califórnia, que gentilmente nos ajudou a contar a história do bairro. Voltamos agora aqui para o nosso bate-papo final com o Rafael, que é cantor de rock. Rafael, julho é, né? Foi, terça-feira foi o dia do rock. Julho é um mês especial por conta dessa questão da afetividade, dessa lembrança da luta também. Para vocês, né? Enquanto banda, enquanto produtores de rock, esse mês ele acaba sendo diversificado dos outros do ano? Ah, com certeza. A procura pelo som, a quantidade de bandas trabalhando e lançando material nesse mês é absurda. Só essa semana, pelo menos duas ou três bandas aqui da região já estão lançando música, né? Então, é um mês muito rico para o rock, porque a procura também é muito alta. A procura do público, não só nas músicas, nos vídeos, nas redes sociais também, a manifestação é bem maior nesse mês, é bem especial mesmo. E vocês estão trabalhando no novo projeto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e inclusive sobre o clipe que a gente vai transmitir daqui a pouco para vocês aí de casa. Sim, nós começamos a gravação do nosso primeiro álbum em 2020 ainda. A gente chegou a lançar dois singles e dois clipes também em 2020, né? Que já vão fazer parte desse primeiro álbum que a gente vai lançar. A expectativa é para que ele saia ali por volta de setembro, e hoje, né, dia 16, está saindo o terceiro single aí desse álbum. A galera que quiser ouvir no Spotify, todos os serviços de streaming, loja digital, nossa música está por lá também. E para encontrar vocês nas redes sociais, dá para procurar no Instagram, no Facebook, como é que a gente daqui de casa faz para encontrar vocês? Em todos os lugares, Bursting to Fire é o nome, arroba Bursting to Fire no Instagram, Facebook e no YouTube também. Inclusive, o clipe que a gente vai ver aqui no programa vai estrear no YouTube meio-dia. A galera que quiser conferir novamente, é só aparecer por lá. Rafael, agradeço demais a sua presença, parabenizo a você e a todos da banda por serem resistentes nesse momento, né, que é tão difícil para vocês que são da arte, da música e da cultura. Agradeço demais. E quando lançarem aí o álbum, dá um toque para a gente poder acompanhar também. Com certeza, vai ser um prazer voltar aqui para trazer esse material para vocês. Muito obrigado pelo convite, muito especial estar aqui nessa semana do rock, muito importante para a gente. Obrigado pela força e vamos continuar aí na luta e levar o rock para essa nova geração que está vindo aí. É isso aí. Então, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau. A gente fica por aqui. Ao meio-dia, você confere a reprise desta edição do Bom Dia e, claro, pode acompanhar todo o nosso conteúdo por meio das redes sociais. Eu me despeço de vocês aqui, se cuidem, bom final de semana e agora vocês acompanham aí o clipe inédito da banda do Rafael Aberste, Into Fire. Bom Dia e, claro, não é um prazer. Tchau. So will you help me? Eleanor, vision, pride, collision Welcome to our cursed sanitarity Eleanor, vision, pride, collision Welcome to our cursed sanitarity Cause I'm about to breathe So we can sleep in silence When there's eternal breath Now we can hear the silence Are you compared to me? Fire! So I can breathe for your sins Then you can shout at me And I will give up for what you wanna do Eleanor, vision, pride, collision Welcome to our cursed sanitarity Eleanor, vision, pride, collision Welcome to our cursed sanitarity Hey! They don't know what to do They don't care about you They just want you No matter what you've been through They don't know what to do They don't care about you They just want you A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL